Vestibular de inverno 2017, agora nós estamos aqui com o diretor do Instituto de Ciências da Saúde, professor César Augusto Teixeira, para falar um pouco sobre o seu instituto, que teve os cursos mais procurados neste vestibular. Quais são eles, professor? Bom dia. Bom dia. A gente está com bastante cursos, principalmente os cursos de Educação Física, Enfermagem e Biomedicina, são os cursos que são em maior procura. Hoje a gente sabe que a sociedade está demandando o maior número de profissionais na área da saúde. Em função disso, a FEVALI tem investido muito em infraestrutura e em qualidade docente. Na verdade, todos os cursos da área da saúde possuem alguns diferenciais. Os principais deles são a inserção rápida do aluno em campo, com a comunidade, com os problemas da saúde, para aprender em cima desses problemas e saber intervir em relação a isso. Então, a gente acredita que esse é o reflexo. A sociedade está demandando um grande número de profissionais da área da saúde. Professor, qual é o diferencial? Como é a estrutura da área da saúde do Instituto que é oferecido pela Universidade? Na verdade, a gente pode dividir sistematicamente os cursos em grandes blocos. O primeiro bloco das ciências biológicas são os cursos onde o aluno tem inserção com questão de anatomia, com questão de histologia, ele vai aprender a mexer em microscópio, conhecer as estruturas do corpo humano, aprender sobre a fisiologia. E os demais blocos são blocos profissionalizantes de cada uma das áreas, onde o aluno, sim, vai executar atividades da sua área junto à comunidade, seja comunidade interna ou comunidade externa, nos nossos espaços, nas nossas clínicas, ou junto com a saúde pública de Novo Hamburgo. Além disso, nós temos um grande diferencial, que é um laboratório de simulação e habilidades, que é um espaço que a gente treina o aluno, desenvolve as habilidades dele, com modelos simulados, para que quando ele chegue na prática, ele tenha realmente condições de efetuar determinados procedimentos ou resolver e se deparar com determinadas situações. Tá certo. Obrigado, professor, pelas informações e sucesso. Obrigado, muito obrigado. Vestibular de inverno 2017, nós voltamos ao longo da programação. Eu sou o Jonas Soares para a TV Fevale.